Câmeras para todos os lados e com a crescente taxa de criminalidade são elas as lentes que auxiliam na prevenção de crimes. Assim é o projeto de vídeo monitoramento que há sete meses transforma a realidade da segurança pública da capital. Com um sistema moderno de monitoramento, patrulha e viaturas fazendo a vigilância 24 horas por dia. Esse programa que é um programa federal mantido pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí feito através das câmeras distribuídas aqui nesses quatro bairros de Jerusalém e Redenção e com apoio e patrulhamento das viaturas. Então é feito monitoramento, se for visualizado alguma situação que requer a intervenção policial peço apoio das viaturas que estão patrulhando aqui nessa região. Com o monitoramento eletrônico cada vez mais presente nas grandes cidades, a vigilância virtual gera dúvidas mas agrada a quem utiliza diariamente praças e vias públicas. Dá uma sensação de segurança maior, embora acredite que não vai ajudar muito porque todos os dias na nossa capital existem assaltos, existem mortes, existem câmeras por todos os lugares e até o momento nunca foi feito nada. Dessa forma melhora mais, né? Melhora mais. Mas o desarmamento geral fica as vidas mais garantidas, viu? É importante sim, né? Porque o momento que está acontecendo alguma coisa todos estão vendo, né? Só não age quem não quiser, só não tem alguma providência que não quiser fazer. Hoje em dia a gente não pode andar mais nas ruas, não pode estar numa parada de ônibus os assaltantes vêm, roubam o celular da gente, bolsa. Vamos sentir mais segura sim. Em Teresina o programa possui duas bases móveis nas zonas norte e sul, responsáveis pela segurança dos bairros mais vulneráveis e agora deve chegar ao centro da capital, com possibilidade de ficar localizado na Praça da Bandeira com a instalação de um container possuindo um moderno sistema de vigilância. Colocado o ônibus com as câmeras, né? E os vídeos para serem monitorados e com o patrulhamento dos batalhões, né? As viaturas dos batalhões na área. O objetivo é esse. Inclusive essas imagens que são colhidas aí elas servem até de suporte para operações no combate à droga realizadas tanto pela polícia militar como pela polícia civil através da delegacia de entorpecentes. Aplausos 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 Aplausos